Música Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando Frente a frente O que vai ser que nós O que eu não posso É ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer não vai abrir A decisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor A dor Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Uma pedaço Vou sofrer Mas vou ter Vou parar de enlouquecer É pior Não me dá Me perdi Diz Que está na hora Desse jogo se acaba Se é pra ficar Se prefiro Termina Mesmo te amando Posso te dizer Adem Segura Segura O que eu não posso O que eu não posso É ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer Se me quero vai abrir Se me quero vai abrir Mas com o tempo Mesmo te amando Mesmo te amando Posso te dizer Ave 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 Obrigado.